Se você tem um sonho de comprar uma casa nos Estados Unidos, pare tudo que você tá fazendo agora. Assista esse vídeo com riqueza de detalhes, sabe por quê? Há três anos atrás, quase eu perdi a grande oportunidade do mercado por não ter me preparado pra compra da minha casa. Comprar uma casa não é tão fácil como falam por aí. Não é igual você entrar na Apple e comprar um iPhone. E é por isso que anos antes de você comprar a casa, você precisa se preparar pra quando chegar no dia da sua compra, você não perder grandes oportunidades porque você não estava preparado pro momento da compra. E é isso que eu vou te ensinar nesse vídeo. Eu vou te mostrar o passo a passo da compra da casa própria pra você se preparar de forma antecipada, evitando perder talvez as maiores oportunidades da sua vida. Uma pesquisa realizada pelo Bank of America, New Home Barriers Inside Report, mostrou que mesmo com a taxa de juros mais alta dos últimos 30 anos, o preço das casas alcançou um valor recorde em setembro de 2023. E 38% dos compradores disseram que estão dispostos a esperar por um momento favorável. Mas a pergunta que não quer calar é, será que o momento favorável vai chegar? É isso que vamos falar nesse vídeo e muito mais. Vamos ir pro passo a passo de como comprar uma casa nos Estados Unidos. E se esse é o seu caso, você precisa se preparar antes pra você confrontar um mercado super competitivo. Muitas pessoas me perguntam, Verena, esse é o melhor momento pra comprar casa? E a resposta é sempre, depende, depende de uma série de circunstâncias. Mas, talvez sim e talvez não. Por quê? Por que um talvez sim? Porque mesmo com a taxa de juros baixa, a tendência é quando o governo aumenta a taxa de juros, o preço das casas diminui. Mas não é o que tá acontecendo nesse momento. Então, talvez se você esperar o governo baixar a taxa de juros, a situação pode complicar ainda mais e o preço das casas estarem ainda muito altos. Ou até subirem mais. Por quê? Porque aí entra uma lei de oferta e de demanda. O que isso quer dizer? Quanto mais o governo baixa a taxa de juros, mais o preço das casas sobem. Mas, Verena, já tá alto mesmo com a taxa de juros alta. Pois é. A demanda por imóveis segue alta e não tem previsão de baixar. Então, o que acontece é que existem poucas casas disponíveis no mercado. Ou seja, resumindo, poucas casas no mercado e uma multidão de compradores vorazes querendo sua casa própria. Então, caso você tenha encontrado a casa certa por um preço justo e com tudo que você queria, uma casa nas condições adequadas e você poder pagar, talvez, sim, é vantagem você comprar um imóvel. Principalmente porque você pode analisar os tipos de financiamento e, comprando uma casa nesse momento, você pode aproveitar para, no futuro, quando o governo baixar a taxa de juros, você conseguir renegociar a taxa de juros da casa. Então, se nesse momento de um mercado tão competitivo você encontrar uma casa adequada às características que você quer, principalmente se você tem filho, você precisa morar num bairro específico e você só está esperando o governo baixar a taxa de juros, não faça isso. Porque, no futuro, se você comprar uma casa agora, sim, você pode renegociar essa taxa. Então, esse não é um fator preponderante e principal para a sua tomada de decisão. Mas eu vou decorrer aqui em outros fatores para você analisar e, no final desse vídeo, você decidir se é ou não o momento de comprar o seu imóvel. Então, Rico na América, nesse vídeo eu vou te dar o passo a passo para você aprender a como comprar a sua casa própria, seja ela no futuro ou seja ela no presente. Porque, sem organização financeira, vai ser impossível você realizar seus sonhos. E se você não quer perder vídeos úteis como esse, que ajudam o imigrante brasileiro na América a multiplicar seus dólares, não perca a grande oportunidade de se inscrever no meu canal clicando no sininho. Se inscreva, sabe por quê? Porque o YouTube sugere alguns conteúdos para você, principalmente daqueles canais que você se inscreveu. Por isso a importância de você se inscrever. E outra coisa, isso aqui não é canal de fofoca, isso aqui não é canal que vai tirar conhecimento de você, não. Esse é canal que vai acrescentar coisas na sua vida, na sua mente, vai trazer expansão de consciência, dirigindo você no caminho da prosperidade que você buscou aqui na América. Então, é de extrema importância que você clique no sininho e se inscreva no canal para aprender a multiplicar seus dólares. Então, vamos lá, Rico na América. Primeiro, eu quero te dar um testemunho da compra da minha casa. Quando eu decidi comprar uma casa, foi no início do Covid, quando o governo derrubou as taxas de juros, que foram para 2,1%. E nessa época do Covid, as pessoas estavam se mudando das grandes cidades e optando por comprar casas grandes no subúrbio, o que gerou dupla oportunidade para a gente. Ou seja, taxas de juros incrivelmente baixas com o preço das casas naquele momento inicial, no primeiro momento do Covid, mais baratas nas grandes cidades. Aproveitamos essas duas oportunidades, o que foi um grande deal para a gente. Por quê? Porque depois até as casas na cidade começaram a ficar muito caras. E por que eu estou fazendo esse vídeo para você? Porque eu perdi uma grande oportunidade da primeira casa que eu olhei, porque eu não entendia como funcionava a compra de uma casa. Eu achava que era simplesmente andar por aí nos open houses com o meu marido, entrar, fazer um cheque e a casa estava paga. E não é assim. Não é assim que funciona. A primeira casa que a gente se apaixonou, nós perdemos por conta da documentação. A gente não estava com documentação pré-aprovada, empréstimos pré-aprovados. A nossa documentação não estava toda organizada, porque eu não tive acesso a esse passo a passo. Eu só tive acesso depois que eu decidi comprar casa. Então eu não quero que você perca grandes oportunidades. Eu quero que você se prepare antes de começar a procurar casa. Não faça isso. Não comece a procurar casas primeiro. Primeiro deixe toda a sua documentação arrumada, todas as suas armas engatilhadas, para quando você encontrar a grande oportunidade você não perder. Sabe por quê? O mercado americano é o oposto do mercado brasileiro. O mercado aqui de imóveis é um mercado extremamente aquecido. Às vezes você olha uma casa e em questão de dias essa casa já foi vendida. Você não tem muito tempo para tomar decisões. E aí você aprende errando. Você aprende perdendo grandes oportunidades. Então, caneta e papel na mão. Eu vou te dar todo o passo a passo que eu gostaria de saber quando eu comprei minha primeira casa, para que você, ao invés de perder oportunidades, você ganhe tempo. Primeiro passo. Verena, quanto de down payment eu preciso dar em uma casa? Eu quero voltar para o início do início. Eu quero que você entenda que a primeira coisa que é necessário você organizar é a sua documentação e os seus impostos. Muitos imigrantes aqui na América não declaram impostos, não têm renda a declarar. E às vezes eles vão procurar uma casa e quando vão aplicar para um financiamento, o banco diz, peraí, você não tem como comprovar que você tem como pagar esse financiamento. Porque muitos imigrantes recebem muita grana em cash, não colocam no banco, não declaram imposto de renda e aí fica impossível a compra da casa própria. Então, o primeiro alerta que eu quero te dar antes de falar do down payment é vá atrás de um contador e organize toda a parte de impostos para você ter como comprovar renda na hora de você ir atrás do seu down payment e até mesmo da casa que você quer comprar. Outra dica que eu te dou é antes de comprar uma casa, comece a montar o planejamento da compra da casa. Exemplo, qual o bairro que você quer comprar casa? Dependendo do bairro, o preço das casas pode subir ou cair consideravelmente. Eu vou te dar um exemplo. Tem algumas áreas aqui nos Estados Unidos que o preço das casas estão absurdos. Então imagine que você tem uma carta de financiamento que só aprovou 300 mil dólares e você quer comprar uma casa que custa 600 mil dólares. Você entende que é discrepante? Por isso que é interessante você pesquisar a região que você quer comprar essa casa, ver o preço médio das casas e colocar ele até um pouco para cima e você fazer seus cálculos se baseando nisso. E outra, quando o tempo for passando, é bom você atualizar esses dados porque de acordo com o tempo, o preço das casas também aumenta e esses dados podem mudar. Então, com isso a princípio, você sabendo mais ou menos quando vai custar a casa, você vai fazer uma média de quanto de down payment você precisa dar. Uma das coisas que vai contar na hora de você ver a porcentagem que você vai ter que dar de down payment é, primeiro, seus impostos, sua condição financeira, o tipo de financiamento que você vai pegar porque dependendo do tipo de financiamento o valor pode aumentar ou diminuir. Eu te diria, Rico na América, que aproveite para se organizar e pagar pelo menos 20% de down payment. Sabe o porquê? Muitos de vocês acabam fazendo uma prestação muito alta da casa e às vezes não tem condições de pagar isso a longo prazo. Vocês precisam entender bem que a prestação de uma casa é uma dívida que você vai carregar por 15 ou 30 anos. Não é uma dívidazinha que você tem que fazer o cálculo somente nos próximos 5 meses, 6 meses. E se você perdeu o emprego? E se seu marido perdeu o emprego? Você vai entregar a casa para o banco? Vai perder tudo que você pagou? Não. Por isso que precisa ter uma grande organização financeira por trás. Eu não sou contra a compra de casa própria. O que eu sou contra é comprar a qualquer custo, até mesmo perdendo a sua saúde mental, as suas noites que vão ser mal dormidas se você não tiver como pagar a prestação. o seu relacionamento pode ir se degradando por conta de brigas, por conta de problemas financeiros. Então isso eu não admito. Eu espero que você tenha consciência de deixar tudo organizado para você não enfrentar problemas. Porque imagina, você ficar trancado num financiamento de 30 anos no qual talvez você vai ter que cortar viagens, visitas ao Brasil, você vai ter que cortar coisas que talvez você ache que está preparado para abrir mão, mas não por 30 anos. A gente está preparado para fazer sacrifícios num curto prazo. Ninguém aguenta um sacrifício de 30 anos como esse. Então pense muito bem no down payment que você vai dar. Mesmo se o banco sugerir algo menor. Se você tiver uma condição financeira mais organizada e você fizer suas contas e ver que vale a pena, quanto mais dinheiro você der de entrada, menor vai ser a sua prestação. E também tem outros tipos de financiamentos que você pode dar 3,5% de entrada ou talvez até 3%. Então tudo isso depende do financiamento que você vai pegar ou do financiamento que você vai ser aprovado. Uma outra coisa que eu quero deixar bem claro são os imigrantes que estão fora de estados. Uma das coisas que você precisa considerar é que geralmente, gente, isso não é uma sentença. Até porque você precisa conversar com um responsável, um especialista de financiamento aqui nos Estados Unidos. mas com as pesquisas que fizemos para produzir esse conteúdo, se você está fora de status, geralmente você precisa dar uma entrada maior, uma entrada de 30% ou até mais. Principalmente se você não tem seu imposto de renda forte o suficiente para comprovar que você tem como pagar aquela prestação. Na hora de poupar dinheiro para comprar a sua casa própria, é importante você anotar todos esses valores e fazer a conta do valor total. Porque uma coisa errada que os imigrantes cometem na hora de comprar uma casa é que eles só colocam os valores principais. Eles não pensam, por exemplo, nos móveis, eles não pensam na manutenção, eles não pensam em outros pormenores que vai drenando o capital que você tem sem você perceber. Muitos só colocam aquelas contas ali ah, é a prestação, o seguro, mas não vê os outros custos. O custo de manutenção de uma casa rico na meca não é baratinho, não é tão fácil assim. Quando eu comprei minha casa, minha casa era relativamente nova, tinha sido toda reformada e mesmo assim eu passei por grandes problemas e algumas mudanças. Como, por exemplo, decidimos colocar carpete no basement. O roof acabou dando um problema depois de um tempo. A gente teve que arcar com mais de 3 ou 6 mil dólares de despesa. Então coisas acontecem, é uma janela que quebra, né? É um problema que você tem de vazamento e uma tubulação da casa. Então você precisa entender que além de toda a grana da compra da casa, você não pode abrir mão de uma reservinha de emergência. você não pode saquear sua reserva de emergência raspando todo o dinheiro, cada centavo que você tem para imobilizar todo esse dinheiro numa casa. Porque se tiver qualquer imprevisto nessa caminhada, você está em apuros. Um dos pontos cruciais na hora de comprar seu imóvel é você ter um bom crédito. O que isso significa? Para o banco te emprestar dinheiro, ele precisa analisar o seu histórico e entender se você é ou não uma pessoa de confiança. E um dos fatores que ele analisa é o seu crédito. Quanto maior o seu crédito, isso significa que o banco está mais aberto a te dar taxas mais competitivas. Porque quanto mais aumenta o risco de você dar calote, maior será a sua taxa de juros. Segundo um artigo na plataforma Nerd Wallet, eles explicam que um crédito bom é um crédito acima de 740. É a partir desse valor de crédito que os bancos começam a dar as menores taxas do mercado. É lógico, Rico na América, que isso é algo variável, porque pode ter bancos que dê uma taxa superior para você com crédito de 720. Uma outra coisa que eu quero deixar bem claro que eu aprendi arriscando a minha própria pele é quanto melhor é a instituição financeira mais rigorosa ela vai ser. Possa ser que sim, você tendo um crédito de 720, de 700, você consiga os mesmos juros que seu amigo que tem um crédito de 800. Porém, as melhores oportunidades acontecem para aquelas pessoas que têm um crédito melhor. Então, você não vai arriscar. Então, eu diria que tenta manter seu crédito acima de 740, porque você já está no bom caminho. Um alerta que eu quero dar para vocês. Muitos de vocês quando querem comprar uma casa ficam com fogo na periquita e aceitam qualquer taxa. Por quê? Porque você não está fazendo conta, você não está agindo com a razão. Você está agindo com a emoção, com o coração e o coração é enganoso. Você precisa batalhar por melhores taxas. Por quê? Vamos dizer aqui numa situação hipotética que você tem uma prestação de mil dólares. E a taxa de financiamento foi 2%. Vamos dizer que hoje essa taxa esteja a 6%. Só para você ter uma noção, fazendo aqui um cálculo de padeiro, somente da minha cabeça, se a taxa de antes estava a 2% e a taxa de agora está a 6%, isso significa que o seu financiamento pode ficar três vezes mais caro. Ou seja, se a prestação de antes que estava a 2 mil dólares, hoje, ela pode chegar até a 6 mil dólares. Imagina, Rico na América, quanto você pode perder por não batalhar por conseguir taxas melhores. Ah, Verena, mas eu estou batalhando, mas as taxas estão muito altas, eu não consigo nada melhor. Exatamente, esse é o momento atual, mas o que você pode fazer, como eu falei no início do vídeo, você pode comprar uma casa agora porque está uma oportunidade e mais para frente você negocia essa taxa. Mas o ideal, o mundo fantástico de Bob é achar uma casa num preço justo e uma taxa de juros baixa. Porque os Estados Unidos é o país da taxa de juros baixa, então às vezes é injusto, você olhar para trás e ver, teve gente que conseguiu a 2% e eu agora estou com 6,5%, mas tudo tem que ser pesado. Outro ponto que eu quero que você anote aí nesse papel porque é extremamente importante, tentar quitar todas as suas dívidas antes de comprar uma casa, principalmente as dívidas que têm taxas de juros mais altos, por alguns motivos que eu vou explicar agora. O primeiro motivo é, você já está comprometido com muita coisa e quanto mais livre você estiver para abraçar uma dívida tão grande que é a compra de uma casa, melhor para você. Primeiro, você vai ficar mais tranquilo em absorver aquela dívida, em concentrar o seu capital para o pagamento dela e segundo, porque os bancos têm uma tendência dele olhar o seu poder de compra. Eu vou te dar um exemplo. Se você ganha 5 mil dólares, desses 5 mil dólares você vai lá e tenta financiar uma casa, só que o banco ele vai fazer um estudo no seu crédito e ele vai ver, ó, o crédito é bom, essa pessoa tem o down payment, mas porém tem algo complicado na vida dela. Qual é? Os 5 mil dólares que essa pessoa ganha está todo complicado com outros financiamentos que essa pessoa já fez. Então, será que essa pessoa vai conseguir pagar mais um? Esse é um fator determinante também para o banco decidir quanto de dinheiro ele vai te emprestar. Então, quanto antes você organizar esse cenário, diminuir as suas dívidas ou zerar as suas dívidas para se preparar para uma compra tão importante, é extremamente essencial. Além disso, como eu falei, quanto mais confusão tem na sua vida financeira e o banco se sente ameaçado em você talvez não pagar, ou seja, aumenta o risco de você não pagar, maior será a sua taxa de juros. E uma outra coisa que você precisa entender, isso também vai dificultar nos tipos de financiamento que você vai pegar, nos tipos de loan. Por quê? Porque pode limitar os tipos de financiamento que você for pegar, dependendo de como esteja seu cenário financeiro no momento da compra. Outro ponto extremamente para você colocar no caderninho, você tem uma pré-qualificação para pegar esse empréstimo. O que isso significa? Você precisa entrar em contato com bancos e com pessoas que trabalham com financiamento aqui nos Estados Unidos para você fazer uma pré-qualificação. O que isso quer dizer? Ele vai dar uma olhada de forma antecipada para ver para quanto você se qualifica. Exemplo, às vezes você quer comprar uma casa de um milhão de dólares, mas o banco fala diante da sua realidade aqui com a gente você só consegue 500. Então você precisa ter essa pré-qualificação para você não ir atrás da casa dos sonhos e se frustrar. Ah, eu queria tanto comprar essa casa mas eu não tenho dinheiro porque depois que eu fui ver que eu só tenho direito a 500 mil dólares. Então é muito importante vocês passarem para essa pré-qualificação. E outra coisa, a pré-qualificação também é importante porque a pessoa que vai te dar o financiamento ela pode até te dar umas dicas de como você melhorar o cenário para que eles aumentem a quantidade do valor financiado ou até mesmo te forneça informações de como melhorar esse cenário para uma compra futura. E dessa forma você já fica sabendo o valor que você vai receber de financiamento para você procurar a casa dentro do budget que você tem em mãos. Então Rico na América, conselho da Rica na América que gosta de você, meu filho, não faça, não cometa esse erro que eu cometi no passado. Não saia por aí desvairado, olhando casas no zilo, procurando, colocar sua mão no seu braço não alcança. Vá primeiro ver quanto você vai ter disponível para comprar essa casa. Senão você vai se frustrar, você vai ficar olhando casas maravilhosas de 2 milhões de dólares quando você não vai nem ser aprovado para 500 mil. O segundo motivo para você ter uma pré-qualificação é que sua documentação já vai estar pronta. O que isso quer dizer? Lembra que a Rica na América foi olhar uma casa e acabou perdendo essa casa porque eu não tinha essa pré-qualificação, porque eu nem sabia como funcionava? Pois é, se eu tivesse essa pré-qualificação, eu já ia aplicar e provavelmente eu não teria perdido a casa. Então, essa pré-qualificação te ajuda a quando você achar a casa dos sonhos, tudo já está pronto para o pagamento da mesma e você não perder sua grande oportunidade. E Rico na América, eu quero te dar outro conselho. Talvez você não saiba, talvez você não leu sobre e talvez você chegou nos Estados Unidos num pós-covid. para você ter uma noção quanto o mercado de casas aqui é aquecido, que às vezes existem filas de pessoas interessadas em comprar uma única casa. Então, se você já tiver com a documentação toda aprovada, você pode ser privilegiado porque talvez os outros também não pensaram e estão com a documentação complicada. Então, você vai ser favorecido nessa negociação. Resumindo, você vai ter uma pequena vantagem com relação aos outros. Principalmente porque tem pessoas que ainda vão aplicar e podem até ser negados para esse tipo de financiamento. E vou te falar uma coisa, se o dono está desesperado para vender a casa, com certeza se a sua documentação já está organizada, você será a melhor opção. E outra dica que eu vou te dar, se você encontrar um bom negócio, aí que a situação se complica 10 vezes mais rico na América, porque um bom negócio, além de ser raro de se encontrar, existem outros olheiros também de olho nessa rara oportunidade. Então, para você facilitar a negociação e você sair na frente, essa pré-qualificação vai te ajudar. E a pergunta que não quer calar, Verena, qual o melhor momento para comprar uma casa? Preste atenção em tudo o que eu vou te explicar agora, para você entender como o mercado funciona. De acordo com a Kiplinde, que é uma empresa que escreve sobre finanças desde 1920, e da Rocket Mortgage, que é uma empresa hipotecária que pertence ao grupo Quick & Lawn, A primavera e o verão são as melhores épocas para você comprar uma casa, por conta da abundância de oportunidades. E principalmente, se você está procurando uma casa com algumas peculiaridades, que você precisa olhar várias casas para ver se é aquela especificamente que você quer, talvez nessa época que tem uma abundância de casas no mercado, seja a melhor opção para você. Por outro lado, muitos compradores sabem que essa é a melhor época para comprar casas, que tem uma variedade de opções no mercado. Então, aumenta a competitividade. Então, talvez, se você quiser menos competitividade, o inverno também pode ser uma boa opção. Mas, no geral, Rico na América, se você quer comprar sua casa própria e uma casa dos sonhos, aquela casa específica que você busca, você precisa ter paciência. Não se jogar na primeira casa que você encontra. Entendeu? Então, mesmo que seja primavera, verão, inverno, se você não achou a sua casa nessas temporadas, não desista. Continue procurando porque o desespero faz com que você se meta em negócios que você não faria em sã consciência, com calma e paciência. Se eu tivesse aqui que generalizar, principalmente de acordo com os artigos que eu li a respeito, o inverno é onde você tem a condição de negociar mais e conseguir preços melhores. Por quê? Porque a procura por casas não é tão intensa como na primavera e verão. Então, eles estão mais abertos a negociar e até abrir mão de uma coisa ou de outra coisa. Então, não se fixe extremamente na primavera e verão. Se você achar um good deal nessa temporada, se jogue. Agora, se você não achar, dá uma esperada, continue olhando, vai traqueando o preço das casas, o modelo das casas para você saber comparar e escolher o melhor negócio entre aqueles que estão ali nesses sites. Por exemplo, essa casa que eu estou aqui fazendo esse vídeo para você, ela foi escolhida a dedo. Eu já estava meses e meses e meses procurando uma casa do jeito que eu precisava. Eu precisava de uma casa grande, eu precisava de uma casa para fazer um estúdio de gravação, eu precisava de uma casa que é raro encontrar em Nova York, uma casa que tenha garagem, porque meu marido não estava disposto a abrir mão do carro que ele tinha, de dirigir. É algo que ele gosta e isso estava dentro dos meus critérios e eu sabia que ia demorar muito tempo para eu achar a casa que nós precisávamos. E isso demorou mais de um ano para eu encontrar essa casa. Então o que isso quer dizer? Quando você for buscar a sua casa, faça uma lista das coisas que você não abre mão, que é preciso ter na casa e das coisas que você não se importa tanto. Por exemplo, tem gente que encontra uma casa no modelo que a pessoa quer e ela não está tão preocupada em ter que gastar uma grana a mais para reformar, até porque ela quer colocar a casa do jeito dela. Então, talvez, você ter esses critérios à mão vai facilitar muito na hora da procura da casa. Imagina, se você sai por aí perdido sem saber o que você quer. Você precisa listar o que é extremamente importante na casa que você vai buscar. Você tem filhos? É importante que a casa seja perto de escolas que tenham notas boas? O que é importante para você? Um bairro super seguro? O que você quer que as crianças caminhem? Vão para a escola de bicicleta? Como é que funciona? Coloque tudo isso num papel porque quando você tem aquilo visualizado do que você quer, vai ser difícil você cair na tentação de comprar outro imóvel ou só porque você está desesperado por comprar qualquer coisa. De preferência, tenha um corretor de imóveis da sua confiança. Que aqui no mercado americano a gente chama a profissão de realtor ou a pessoa que trabalha com real estate. Mas uma coisa que eu quero deixar bem claro, quando eu comprei minha casa, eu fui atrás da casa que eu queria porque a casa já tinha um corretor de imóveis responsável por aquela venda. então eu não tive muita opção, tá? Então eu procurei a casa e na venda daquela casa tinha um corretor de imóveis. Tem muita gente que dá uma opinião negativa sobre corretores de imóveis porque muitos dos compradores falam que às vezes o corretor tenta te puxar para uma compra de uma casa porque ele quer logo ganhar a comissão. O interesse maior dele é em vender o imóvel e não em procurar aquele imóvel perfeito dos seus sonhos. Então eu, Verena, prefiro procurar essa pessoa para me ajudar a procurar a casa mas também não perder a pesquisa que eu faço por conta própria. Por quê? Porque se esse corretor ele tiver tendencioso ele vai tentar meio que forçar a você comprar uma certa casa te convencendo dos atributos daquela casa ou até mesmo dizendo que ela está mais barata ou que está uma oportunidade que você não deveria perder. E é importante você analisar o mercado para que você também não seja influenciado de forma negativa. Óbvio que não são todos os profissionais que vão se comportar assim. tem profissionais maravilhosos que vão ter toda a paciência do mundo para te ajudar a encontrar a casa dos seus sonhos. Mas na vida real essas pessoas precisam pagar suas contas e com certeza alguns deles podem estar mais interessados em fazer uma venda rápida do que procurar aquilo que está nos seus sonhos e na sua cabeça. Mas sim, ter um corretor de imóveis é muito importante porque ele pode te ajudar além dele fazer as próprias pesquisas ele pode te levar nos open houses ele pode te ajudar com a documentação já é uma pessoa que entende de todo o processo e vai facilitar a sua vida mas o que eu quero dizer eu não deixaria 100% dessa negociação na mão do corretor eu teria também uma participação em pesquisar e já ter em mente exatamente a casa que eu quero e não abrir mão da minha casa dos sonhos mesmo que isso demore um tempo e se o corretor chegar para você começar a te pressionar e dizer que talvez você não encontre essa casa eu acho que é importante você ver se você está trabalhando com a pessoa certa eu não abriria mão da minha casa dos sonhos porque no futuro você vai se arrepender casa não é todo dia que a gente compra não é igual um iphone que você compra se arrepende e você troca é um problema é algo complicado é algo complexo então não abra mão daquilo que você realmente quer eu te diria que se hoje eu estivesse voltando atrás eu talvez teria insistido mais para comprar algo assim mais específico porém também tinha um ponto contra mim que no momento as casas dessa região ainda estavam baratas e a gente tinha um medo de adiar muito a compra que foi o que aconteceu quem adiou a compra naquela época veio a lei da oferta e da demanda as outras pessoas começaram a ser aprovadas para crédito e começaram também a buscar outras casas e o preço da região subiu então assim de uma certa forma foi importante a gente ter tomado uma decisão naquele momento mas também é importante você pesquisar e você saber o porquê você está comprando um outro ponto positivo de você ter um corretor de imóveis é que ele conhece e ele tem também relacionamento com outros corretores e pode isso abrir o leque de opções dele procurar uma casa para você faça uma oferta isso mesmo agora que você encontrou a casa dos sonhos chegou o momento de você ofertar uma coisa que eu aprendi aqui nos Estados Unidos quando eu estava na busca da minha casa própria é que como o mercado é muito aquecido a verdade é que quem acaba fazendo a oferta no final é quem está vendendo você pode sim fazer a sua oferta mas não significa que a pessoa que está vendendo a casa vai aceitar mas se você conversar com o seu corretor de imóveis você pode ver qual é a situação do negócio ele pode conversar com o proprietário do imóvel ou com o corretor do proprietário que ele vai dar uma especificidade do que está acontecendo nessa negociação às vezes ele vai dizer olha pega esse preço porque existem outras pessoas interessadas ou não a gente tem uma oportunidade aí a gente tem uma janela para negociação corretor conversando com o corretor é algo extremamente importante porque os dois querem ganhar dinheiro os dois tem interesse em vender a casa então eu acredito que a conversa é muito mais honesta e sincera o dono da casa não o dono no caso talvez ele quer a pessoa ali que pague mais pela casa e o corretor talvez para ele não faz tanta diferença ganhar cinco a dez mil reais a mais na casa no total porque se ele vender mais casas nessa semana é o que vai fazer a diferença no bolso dele pelo menos essa é a impressão que eu tive não estou dizendo que essa é a impressão correta mas foi a impressão que eu tive quando eu negociei a compra da minha casa e também conversando com outras pessoas e lendo artigos na internet que é uma área de finanças que eu me interesso eu acredito que foi essa conclusão que eu tive outra coisa relacionada a oferta não vá nessa onda do Brasil de fazer uma oferta muito mais baixa não ou até nesses países árabes onde as pessoas estão acostumadas a colocar um preço muito mais alto para baixar o preço da negociação nos Estados Unidos é muito diferente os Estados Unidos é difícil porque como eu te falei existe uma escassez de imóveis então se você ficar brincando com o proprietário querendo colocar o preço da casa dele muito abaixo é bem capaz que ele se sinta ofendido e não venda a casa para você ele acaba vendendo a casa para o segundo comprador então pense bem na hora de fazer uma oferta para que seja uma oferta justa para você e para ele um outro ponto que eu quero te falar que foi talvez uma das coisas que eu mudaria se eu pudesse voltar atrás nunca perca a sua casa dos sonhos imagina você encontrou a casa dos sonhos aquela casa que é aquilo que você queria aí você fica tentando barganhar 5 mil dólares eu te digo não faça isso se vacilar pague 5 mil dólares a mais para você ter a certeza que você vai conseguir fechar aquela negociação porque eu te digo não é todo dia que nos Estados Unidos da América é um mercado super competitivo que você encontra a casa dos sonhos às vezes você vai se arrepender lá na frente porque no decorrer do tempo com a valorização do seu imóvel ou com a subida da taxa de juros ou com a mudança no mercado você pode perder muito mais do que isso eu te diria se a casa é seu sonho se você não quer comprar uma casa para investir ou se você não quer comprar uma casa para fazer uma troca no futuro ou porque você vai vender se a casa é para você desfrutar tenta comprar uma casa dentro do seu budget porque você não vai botar sua mão no seu braço não alcança mas tenta não ficar nesse jogo que tem no Brasil nesse jogo comercial porque como o mercado é muito acrescido o americano ele não gosta muito de pessoas colocando preço nos produtos nem muito menos na casa dele então rico na América sempre pense a longo prazo se você vai morar nessa casa por 5, 10 ou 15 anos vai ser a casa da sua vida pense que você está investindo no seu sonho e sim você vai ter que pagar um pouquinho mais caro porque você sabe tudo tem seu preço não existe almoço grátis não existe você encontrar a casa dos sonhos por uma bagatela aqui não é Brasil os Estados Unidos é um país que a economia é muito forte e o mercado é muito diferente outro ponto de extrema atenção um alerta teve uma outra casa que eu gostei porque a gente gosta de casas que tem muitas janelas eu gostei de uma casa na esquina que é uma casa coberta de janelas só que eu e meu marido decidimos voltar pra casa pra pensar pra fazer as contas e ver se valia a pena até visitar a casa novamente depois de quatro dias essa segunda casa foi vendida nós perdemos também essa oportunidade o que eu te diria se você realmente gostou da casa e você não está disposto a perder a oferta faça a oferta logo principalmente se o mercado estiver aquecido não espere voltar pra casa pra pensar se você olhou aquela casa e é aquela que você quer naquele momento se eu fosse você eu faria a oferta porque talvez até na volta da casa ele pode acertar a oferta de um próximo visitante porque a todo momento eles estão marcando entrevistas com pessoas que estão indo visitar esses open houses visitar essas casas que estão abertas pra venda então eu diria achou a sua casa é aquela colocou o pé você quer aquela casa já faça a sua oferta comprou a casa e agora Verena escuta o que eu estou falando faça todas as inspeções possíveis por falta de uma extrema inspeção eu acabei gastando uma grana com o roof com o teto da casa que depois deu problema não economize com isso sabe porque dependendo dos problemas estruturais que a casa tenha isso pode custar uma verdadeira fortuna você precisa saber se a casa que você está comprando é realmente uma boa oportunidade se você está levando gato por leve aqui nos Estados Unidos às vezes a gente não tem conhecimento é igual mecânico quando a gente vai comprar um carro usado no Brasil a gente tinha costume de levar um mecânico da nossa confiança para dar uma olhada no carro usado seria interessante também fazer isso aqui nos Estados Unidos uma das coisas que eu me arrependo é não ter contratado uma pessoa de confiança por fora para dar uma olhada na casa ou até um amigo que trabalha na construção pessoas que entendem de estrutura eu estava conversando com um amigo que ele trabalha na construção e ele estava me dizendo se essa casa tiver um cupim por baixo se todo encanamento tiver destruído você praticamente vai gastar uma fortuna para arrumar essa casa então faça todo tipo de inspeção possível inspeção geral encanamento elétrica fundação rede de esgoto vê se tem cupim por debaixo da casa principalmente nos Estados Unidos que parte da estrutura das casas são feitas de madeira é muito importante você ver isso outra coisa que aconteceu comigo que eu quero alertar vocês é a casa que nós compramos por dentro da casa embaixo tinha infestação de baratas e não vimos no dia que a gente foi visitar a casa a gente não ficou atento a isso e talvez no dia que a gente foi visitar a pessoa que estava ofertando a casa ou o proprietário eu não sei deixou a situação mais controlada depois que nos mudamos foi muito difícil acabar com as baratas a gente teve que contratar uma empresa de detetização e manter ela por muito tempo toda detetizada para que as baratas não voltasse era uma infestação de baratas então assim preste atenção porque às vezes é numa área que tem muito rato rede de esgoto principalmente em Nova York Nova York dependendo da região dependendo da região que eu moro aqui eu não vejo ratos mas dependendo de algumas regiões de alguns bairros é você cruzar uma rua é um bairro que tem infestação de ratos então procure saber disso outra coisa converse com os vizinhos eu fiz isso antes de comprar uma casa aliás eu comprei a casa eu estou aqui falando os problemas que eu enfrentei mas a casa realmente foi uma grande oportunidade nós conversamos com os vizinhos nós entramos em contato com as pessoas que moravam naquele bairro e uma das coisas que fez com que a gente comprasse aquela casa era que um bairro extremamente valorizado num lugar que é perto de barzinhos supermercados ou seja quando você tem um bairro que é perto de lugares assim geralmente os imóveis são mais caros então a gente conversou com as pessoas que moravam no bairro e elas deram uma visão pra gente além do que a gente esperava outra coisa que eu fiz que eu vou dar uma dica pra vocês é eu caminhei pelo bairro eu conversei com outras pessoas que moravam até ao redor ao redor das praças dos barzinhos pra você ver se a música era alta se tinha confusão como era como é viver naquela localidade entendeu você passar um tempo ali vendo se é tudo aquilo que você imagina porque como eu te falei não é uma decisão de curto prazo é uma decisão que você vai abraçar um financiamento por muitos anos outra coisa importante na inspeção se você detectar qualquer problema na casa você pode colocar na negociação que o proprietário vai reparar esses danos pra quando você se mudar você não ter que confrontá-los ou até gastar do seu próprio bolso eu fiz isso com algumas coisas que faltavam ser feitas na casa porque eu já queria me mudar com a casa sem precisar eu ter que me meter em obra e mesmo assim eu tive que fazer algumas coisas mas se você puder fazer essa inspeção e até tentar conversar com o proprietário e negociar isso também é importante closing costs anota esse nome que é um nome perturbador porque a grande maioria de vocês não coloca ele nas notinhas de gastos da casa vocês vão ver isso no andar da carruagem e aí o dinheiro vai acabando verendo o dinheiro foi acabando eu fiquei sem dinheiro até pra comprar um sofá não faça isso se organize não é que eu sou contra a compra de casas é que eu quero que você compre rico na meca do jeito certo meu filho sem complicar toda a sua vida por conta da compra de uma casa anota esse nome closing costs já faça uma estimativa de quanto ele vai custar closing costs são os custos da negociação e também eles são pagos caso você também decida no futuro refinanciar a sua casa inclui taxas impostos inspeção taxas de registro e muito mais então procure saber e estudar sobre os closing costs pra quando chegar na hora de você assinar o cheque e você não tomar aquele susto inclusive inclua ele no seu planejamento financeiro e não esqueça porque isso faz com que muitas pessoas se entristeçam porque elas simplesmente não estavam contando com essa despesa verena então me fala aí quanto vai custar meu closing costs eu vou te dar uma estimativa mas eles variam eles variam de acordo com o empréstimo que você vai pegar localização e etc mas de acordo com alguns artigos que eu li e o que eu achei interessante foi o artigo da investopedia eles falaram o seguinte inclusive a investopedia ela é líder em formação financeira é um dos sites que eu uso pra fazer as minhas pesquisas porque ele tem credibilidade e muitas das suas informações vem de muitas pesquisas e valores corretos eles estão no mercado desde 1976 produzindo conteúdo de qualidade eles disseram que os closing costs ficam entre 2% e 6% ou seja se você comprar uma casa que custe 400 mil dólares vai ficar entre 8 mil dólares e 24 mil dólares qual o meu conselho pra você eu colocaria o maior valor o valor de 6% os 24 mil dólares por quê? porque se for menos esse valor que sobrar você usa pra pagar outras coisas ou até pra voltar com essa grana pra sua reserva de emergência você não pode comprar uma casa como eu falei e raspar todo o dinheiro que você tem na sua reserva porque se alguma emergência aparece até com a compra da casa que pode existir emergências a quebra de um fogão o heater tem um problema você que vai arcar com esses custos então eu prefiro colocar uma margem mais alta e ter essa margem de confiança do que colocar mais baixa e depois você ter problemas sim você pode procurar itens mais baixos na hora de você fazer a clotação do seu closing cost como por exemplo seguro da casa mas outros itens como impostos e taxas não tem pra onde correr é o que é porque esses são valores fixos e dependendo da negociação da casa ou se o vendedor estiver desesperado e ele não tiver muitas ofertas você pode negociar com ele de baixar um pouquinho o valor da casa pra ficar flexível pra você ter essa grana pra pagar os closing costs na verdade se você já se organizou e já separou a grana dos closing costs é óbvio que na negociação esse dinheiro que sobrar você volta com ele pra sua reserva porque tenha certeza de uma coisa casa é igual a construção sempre se gasta mais do que o planejado então sempre coloque um valor acima dos seus custos pra você não ser surpreendido então rico na América chegando aqui no final do vídeo eu quero te falar o seguinte essas foram as considerações que eu achei importante te passar existem outras existem também outras opiniões baseado em cada experiência que cada um teve com a compra da sua casa eu sei que aqui não estão 100% das informações mas eu queria te passar o que eu achei importante e frustrante na minha busca pela casa própria e outra não se prenda tanto nos juros porque se os juros baixarem você vai ter a oportunidade de renegociar principalmente se você conseguir subir o seu crédito controlar a sua situação financeira e diminuir as suas dívidas a sua chance de conseguir um refinanciamento e taxas mais baixas são altas mas uma coisa que eu queria também te falar não fica achando que isso é uma certeza muita gente fala compra agora que depois você consegue negociar não é bem assim às vezes quando você coloca todos os custos no refinanciamento ou todos os custos da troca desse financiamento pode não valer a pena então o melhor cenário o cenário do mundo fantástico da Disney é você achar uma casa com preço competitivo e também um momento da economia que os juros estejam baixos mas você sabe que quando isso acontece vem outros desafios principalmente porque outras pessoas se interessam por entrar no mercado para começar a comprar e a situação fica difícil para todos mas eu tenho uma grande dica para você sobre isso quando começou a situação do covid que o governo baixou a taxa de juros foi quando eu e meu marido imediatamente decidimos comprar uma casa então a gente pegou o movimento de baixa da taxa de juros no início e a gente ainda conseguiu comprar uma casa com preço interessante então se prepare o que eu digo para você é passe um bom tempo igual Benjamin Franklin dizia afiando o seu machado para quando chegar no momento certo você entrar no mercado e aproveitar as oportunidades porque teve muita gente que comprou casa com preços altíssimos porque esperou o governo baixar a taxa de juros para se preparar não faça isso tenha uma visão de longo prazo assista esse vídeo com consciência para você se preparar para o momento porque talvez se a taxa de juros cair de forma repentina e você tiver ligado nesse movimento você consegue comprar primeiro tem uma frase que diz enquanto muitos choram outros vendem lenço e aquele que chega primeiro bebe água limpa tá certo? guarda isso no seu coração outra não perca o foco de você conseguir fazer um bom negócio e não fique escutando todo mundo principalmente tome cuidado com as pessoas que trabalham no ramo da construção eles tendem a ser super otimista com a situação porque trabalham na área tenha sempre uma visão crítica não confie 100% no que eu falei agora não tome isso como verdade faça suas próprias pesquisas vá para a internet vá para o Google converse com pessoas converse com corretores de imóveis diferentes busque por opiniões diferentes para você formar a sua opinião crítica o que eu estou falando aqui nesse vídeo eu não sou a dona da verdade eu estou te dando o meu ponto de vista mas abra o olho porque tem pessoas nesse mercado que tem uma visão tendenciosa são pessoas que ganham dinheiro com a venda da casa para você então você precisa ter uma opinião crítica estudar antes para você não cair na lábia de falsos profetas então voltando o melhor momento para comprar a sua casa é o momento que você está organizado para não se meter em furada o melhor momento não é o momento do seu corretor não é o melhor momento do seu amigo é o melhor momento no qual você se organizou financeiramente com seu crédito com seus impostos com sua poupança não mexeu na sua reserva de emergência está com a sua vida organizada para em vez de você comprar um sonho esse sonho não se transformar num pesadelo não só destruindo o sonho da sua casa própria como desestruturando a sua família eu espero ter te ajudado e acrescentado conhecimento nessa sua busca se você gostou desse vídeo vai dando like e outra não esquece de se inscrever no canal faça exatamente agora clica no sininho sabe por quê toda semana eu faço um vídeo fresquinho falando novidades do mercado financeiro americano e se você assistir meu vídeo você pode aproveitar as melhores oportunidades que tem aqui porque como eu falei quem chega primeiro bebe água limpa e nesse canal o meu intuito é trazer conhecimento para a nossa comunidade então se inscreve no canal deixe seu like porque fazendo isso você me motiva a continuar aqui a produzir no conteúdo de qualidade para você é assim que você me motiva a estar oferecendo para você nada mais do que o meu melhor e se inscrevendo no canal é a única garantia que você tem que você não vai perder os vídeos novos que eu faço toda semana então clica no botão se inscreve no canal para você não perder nada e outra nunca esqueça essa é a maior comunidade de imigrantes brasileiros que moram nos Estados Unidos e querem multiplicar seus dólares e querem prosperar financeiramente então se você é um deles saiba que você está no lugar certo e eu quero te contar um segredo eu estou com a meta de atingir 100 mil seguidores e você que faz parte dessa comunidade unida você faz parte disso então se inscreve porque a sua contribuição é importante e outra espalhe esse vídeo para outros imigrantes que estão comprando casas que vão comprar porque além de ajudá-los com a educação financeira você ainda ajuda a gente a espalhar essa mensagem educar a nossa comunidade porque falar mal todos falam agora fazer acontecer e ajudar a transformar a nossa comunidade numa comunidade unida e poderosa são para poucos então espalhe essa mensagem também não deixe de me seguir no meu Instagram chamado Verena Oficial por lá a gente cria um relacionamento você passa a me conhecer e lá tem muito conteúdo interessante para te ajudar a ser cada vez mais rico na América espero te ver no próximo vídeo o próximo vídeo Obrigado.